Senhor Presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha, eu era o sexto, nem ia falar hoje, passei para o quarto. Aqui a gente tem que estar sempre preparado. Mas, senhor Presidente, prezada assistência que nos acompanha, eu, depois que o governo inteirinho do Roberto Pedro Prudência sumiu, que é do nosso partido, é claro que a gente tem obtido mais informações sobre as questões relativas à condição financeira da Prefeitura, o maquinário do Departamento de Obras, a frota. Quando você faz parte do governo, as informações são mais precisas e muito mais efetivas, vamos dizer assim. E eu realmente estou preocupado, e agora vou dizer isso sem restício nenhum de partido, quem quer que seja, esteja tocando a Prefeitura, eu realmente estou preocupado com a situação financeira da Prefeitura Municipal de Brússia. Eu, pelo que era, pelo que a gente tinha conhecimento, era sempre uma situação, como o líder do governo dizia, os próprios integrantes dos vereadores que apoiavam o governo passado, vamos falar do governo passado, eles colocavam uma situação diferente daquela que eu tenho acompanhado. e isso tem trazido uma preocupação. Olha, conversando com o prefeito, ele me passou um dado que realmente não é só de ficar preocupado, é de ficar realmente apreensivo. Olha, a arrecadação do município, nesses meses agora, caiu quase 15%. A folha de pagamento está no limite. No limite. Os cargos comissionados que existiam, se não me falha a memória, era 276, acho que o vereador Ivan Batista pode conferir, não podem nem ser substituídos. Porque você sabe que quando muda o governo, os cargos comissionados, que são cargos de confiança, também se alteram. Não tem nem como substituir, porque senão extrapola a folha de pagamento, consequentemente, o governo vai ser responsabilizado. Então, é uma preocupação, porque alguém pode argumentar, mas o vereador, o governo federal também está acontecendo isso, a crise é geral. Claro que a crise é geral. Agora, quem provocou a crise no Brasil, foi esse governo que está aí há 12 anos e meio. Ainda pouco estava conferindo o impostômetro. Até agora, nós arrecadamos, já deve ter passado, porque faz cinco minutos que eu vi, R$ 784 bilhões de reais em impostos, esses cinco meses que ainda não terminaram. Se você fizer uma projeção, nós vamos chegar lá perto de R$ 1,8 trilhão de arrecadação. Isso é uma arrecadação monstruosa? Ora, vereador, mas é claro que é uma arrecadação monstruosa, porque o país é grande. Mas claro que o país é grande. Agora, não está se vendo a aplicação devida exatamente naquelas questões que deveriam ser aplicadas. Eu nem vou dizer que todo mundo ouve rádio e vê televisão, e acompanha a mídia, e a gente está sabendo para onde vai o dinheiro, para onde é que ia, se é que ainda não está indo. Então, esse tipo de situação, claro que reflete no município. Nós hoje, hoje de manhã, ainda estávamos vindo, o governo federal vai cortar, hoje de manhã, R$ 80 bilhões do orçamento. Ora, de onde é que vai ser os R$ 80 bilhões? Semana retrasada, até houve, fiz um comentário aqui, sobre a lei da terceirização, aí o sindicalista não custava. Eu, por exemplo, acho que está certo. Hoje de manhã eu vi a presidenta se pronunciar com relação à privatização de portos, está certo. Privatização de aeroportos, está certo. Privatização de rodovias, está certo. Tem coisas que eu concordo que está certo. Tem que privatizar mesmo. Qual a questão, por exemplo, do que fizeram, aquela lei que passou na semana passada, com relação ao segundo desemprego? Ah, teve trabalhador que ficou revoltado. Eu vou dizer uma coisa que vocês vão dizer, esse cara está louco. Está certo. O que foi feito nessa lei, para cortar privilégio, está totalmente certo. Se eu estivesse lá, vou estar favorável nele. Aí alguém pode pensar, mas está defendendo ou atacando? Eu estou olhando o lado positivo, porque isso, na minha opinião, é positivo, e estou olhando, e agora vou analisar o lado negativo. Ora, o lado negativo, que é o que está refletindo, inclusive nas indústrias, vocês acompanham aqui, nem vamos para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não, vamos ver aqui, quantas indústrias estão fechando. A crise é geral, hoje de manhã, nesses seis meses, dispensou 1.200 funcionários, se vocês somarem todas as montadoras, já passam de 20 mil, isso em uma semana. Então, a situação que o país está enfrentando, é uma situação, eu, na qualidade política, enquanto entendo, no legislativo, nunca vi igual. Mas, vereador, o mundo todo assim, não é verdade? Enquanto outros países, como o Chile, por exemplo, para não citar, países de primeiro mundo, estão no crescimento, a cada ano, do seu PIB, o Brasil estagnou, e até está descendo. Culpa, a má administração. Vocês querem ver uma coisa? A crise energética. Tem lugar, que não adianta você ter o capital, não adianta você ter a mão de obra, você não pode estar em uma indústria, porque não tem energia. Não tem energia elétrica. Nós só ainda não caímos no buraco, no final, no fundo do poço, porque essas termoelétricas, estão tocando a todo vapor aí, fazendo a energia subir em 40%, 38,7%. Desliga a termoelétrica para ver. Um manancial como nós temos. A usina de Belo Monte. É um fato positivo. Desde 1975, começou-se a se pensar em fazer a usina, que hoje é a terceira do mundo, o governo do PT, na época do Lula, que começou em 2010, é verdade, é verdade. Isso tem que dar uma mão para a motória. Mas nós já estamos em 2015. Aí, uma hora, o Ibama embarga, porque tinha muitinho de passarinho no meio. Outra hora, é o macaco sadia, que vai ter que ser preservado. Depois, é a jiboia branca. Não anda? O problema da administração do Partido dos Trabalhadores, o vereador Valmir, o vereador Ali, o vereador Vec, o vereador Tuto, é a ação que fica naquilo impuro, embole, vai, engole, vai, e não vai, a coisa não anda. O Instituto Federal Catarinense está parado. Por causa de um milhão e três anos de aditivo. As coisas não andam. essa usina de Belo Monte, por exemplo, ela vai produzir, é a terceira maior do mundo. Se ela já estivesse em funcionamento, cuja previsão era agora para 2015, e nós já sabemos que não vai acontecer, mesmo assim, nós ainda estaríamos com um déficit muito grande no setor energético. E a coisa não anda. tem a exposição do Rio São Francisco, o vereador Celso. Nem pedindo para São Francisco, não funciona. Então, o problema, nós temos, no Brasil, temos uma riqueza de clima, de relevo, de mão de obra, mas temos pessoas não capacitadas, não sabem tocar, pensam demais, se reúnem demais. Concedo a parte da vossa excelência. Vereador, deixa eu, a vossa excelência iniciou aí, avaliando a situação financeira do município, e se reportou a crise nacional. No passado, nós tivemos uma eleição, e na realidade, o país parece que era uma maravilha. Em 2008, o presidente Lula disse que a crise financeira de 2008 era uma marolinha. Vieram as desonerações e uma série de atividades do governo para tentar controlar a crise. Mas parece que até antes de outubro de 2014, não existia crise. Agora, vereador, será que o PT não consegue enxergar a culpa da gestão? Ou será que as elites, as elites, são as culpadas? Obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Dado importante, esses dados que eu forneço aqui são dados oficiais, não é? Pegado lá de Facebook, lá não sei de onde. De 2000 a 2013, a carga tributária cresceu 277%. De 2000, em 13 anos. Hoje, nós pagamos cerca de 85 impostos. alguns municípios, até mais, outros menos. A carga tributária hoje do trabalhador passa de 44% carga tributária de um trabalhador. Então, nós ficamos, às vezes, refletindo, quando, nos poucos momentos que a gente fica sozinho, porque aqui é muito difícil a gente ficar sozinho, porque sempre tem alguém pedindo alguma coisa. Então, a gente fica pensando, por que é que nós estamos enfrentando essa crise? Se nós temos tudo, temos arrecadação, temos gente que trabalha, por exemplo, município de Brusque, município, a gente sabe, hoje ainda estava conversando com o empresário, Luciano, Luciano Van, e falando sobre a central de distribuição que ele construiu aqui no município de Barra Vé, Barra Vé. É uma coisa fenomenal. É, vendo, você não acredita, imagina falando. É uma coisa de primeiro mundo. É uma informatização, é tecnologia que eu jamais pensei em vida pudesse ver. Então, nós temos uma riqueza tão grande, não só no município de Brusque, como no próprio país inteiro, e o Brasil está aí estagnado, não tem energia elétrica, não tem água. Aí, não tem água, aí falta água, lá falta, aí eu boto a culpa no outro, o prefeito bota no governador, o governador bota no prefeito, o governador bota no presidente, o presidente bota no... E assim vai. A situação, na verdade, é triste, é lamentável. Eu, muitas vezes, durante esse tempo que eu estou na Câmara, já passei por algumas administrações, claro, com problemas, com... também com problemas e também com virtudes, mas eu, esse tipo de situação do Brasil e agora do município, porque até agora eu achava que o município de Brusque, embora sendo da oposição, tivesse uma situação boa, porque a gente via o pessoal da situação falar, agora sim nós temos máquina para trabalhar, eles não tinham, agora nós temos o prédio pintado, agora tem semáforo, agora tem não sei o que, agora todo mundo anda em uniforme, agora fizemos concurso, e eu estou vendo que não é assim. A situação financeira do município hoje, se não é igual, está pior que a do próprio governo federal. conselho a parte emocionista. Obrigado, vereador, só para colaborar com a sua fala, o corte que o senhor falou de 80 bilhões de reais no orçamento, na realidade é o corte em investimentos, né vereador, na saúde, nos ministérios, saúde, educação, em todos os ministérios, quer dizer, quem é que vai sofrer? São as prefeituras e por consequência o povo brasileiro vai sofrer pela roubalheira inteira e outra, os impostos vão aumentar, o senhor deu os dados aí, o próprio ministro da fazenda diz que vai aumentar os impostos para poder cobrir o furo da ladroeira desse país que está acontecendo lá em Brasília. Então, só para colaborar com o senhor, vereador, são 80 bilhões em cortes que o povo é que vai sofrer, o povo brasileiro. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador, e o senhor lembrou muito bem que eu havia esquecido a pior notícia, ainda não tinha falado e ele me lembrou. Foi ontem, né, a noite que o ministro disse que nós vamos ter que aumentar impostos. vão de novo escapelar a ovelha, né, é o pastor que ao invés de tirar a lã, ele tira a pele. Esse é o governo que está aí situado, infelizmente.